Durante a madrugada deste sábado, após perder o controle do carro, um motorista invadiu uma loja na avenida Robert Koch, próximo ao Hospital Universitário de Londrina. O condutor do veículo, Yuri Bienek, de 20 anos, relatou que estava seguindo para sua casa quando viu um animal no meio da rua e tentou desviar deste. Na tentativa, Bienek perdeu o controle do seu Peugeot 207 e bateu na porta de uma loja de roupas infantis. Yuri teve algumas escoriações no rosto e foi socorrido pelo Ciat no local. Apesar dos ferimentos, o motorista permaneceu no local sem a necessidade de encaminhamento hospitalar. Alan Ferreira para o Taroba News.